Oi William, tô aqui novamente com o capitão, ele vai esclarecer isso pra gente, eu questionava pra ele se o equipamento estava funcionando no momento do incêndio, não dá pra precisar, não funcionou na hora, né? Isso é fato. Isso é fato, não funcionou na hora. A gente tem ali o sprinkler instalado, ele deveria entrar automaticamente, né? Liberar água pra confinar esse incêndio e não foi isso que aconteceu. Tainara, sobre? Então, o prazo venceu em agosto. O prazo venceu em agosto, mas a avaliação desses equipamentos, ela tem que ser contínua, né? O extintor, por exemplo, ele tem prazo de validade, então não é instalado uma vez, esquece aquilo, né? Não é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que garante a segurança da sua empresa ou do seu comércio, da sua residência. Tem as medidas a serem instaladas, estão lá descritas na lei, nós temos as 45 instruções técnicas do Corpo de Bombeiros que regulamentam isso e, lógico, tão importante quanto a documentação, é operacionalidade, né? Que aquilo esteja funcionando no momento de necessidade. E se tivesse, teria evitado 18 mil metros quadrados queimados? Exatamente. Se esse sprinkler tivesse sido acionado, ele ia confinar aquele incêndio ali e a gente não chegaria nesse ponto que estamos. Acho que o William tem uma pergunta, pois não, William? Não, não, só se, sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou ele vencido, um comércio pode ficar com as portas abertas, cabe essa fiscalização à Prefeitura, aos órgãos competentes, o Corpo de Bombeiros também chancela isso, que não pode ficar aberto sem o AVCB. Cabe à Prefeitura ou ao Corpo de Bombeiros essa fiscalização e o prédio poderia continuar funcionando com esse alto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido? A vistoria do Corpo de Bombeiros cabe ao Corpo de Bombeiros mediante solicitação do proprietário ou responsável pelo uso. O funcionamento de comércios, isso é controle da Prefeitura, quem faz esse controle dos comércios que podem funcionar? Prefeitura Municipal. Muito obrigada pelas suas informações, Capitão Michael aqui coordenando aqui, porta-voz do Corpo de Bombeiros e a gente continua aqui acompanhando, William. Obrigado, Tainara Figueiredo, trazendo as informações, Michael Christon, trazendo também os detalhes desse caso e assim, essas informações que são importantes. Se houvesse ali um cuidado por parte dos donos do shopping com relação à brigada de incêndio, aos equipamentos para combater o incêndio, quer ver? Eu vou pedir de novo, por gentileza, a imagem do início do incêndio. Do início, o pessoal está tentando quebrar a porta para poder apagar o começo do incêndio que foi num box. Aí, ó, esse é o ponto. Se tivesse o sistema, o que o Capitão do Corpo de Bombeiros está falando com a Tainara Figueiredo, é justamente isso. Se tivesse o equipamento, esses sprinters que jogam água, se tivesse o sistema, né, de lock e unlock, que é o que fecha e que abre essas portas em caso de temperatura mais alta ou fumaça, esse incêndio, ele poderia ter sido evitado, ter terminado aí, nesse ponto, que foi exatamente o que não aconteceu. Deixa eu só te explicar o que é o sprinkler, né, é um termo em inglês, nada mais é do que um chuveirinho hidráulico. Trata-se de um equipamento que fica ligado à tubulação hidráulica, ele tem um bulbo e uma cápsula. E como é que ele funciona? Quando há o aquecimento do ambiente, essa cápsula se rompe, esse chuveiro hidráulico já está ligado na tubulação, então ele já está conectado à pressão de água e simplesmente ele começa a emanar água para eliminar possíveis focos de incêndio. É o chamado sprinkler, é um mecanismo... A gente tem aqui no estúdio, quer ver? Tem imagem, hein? Aqui em cima tem, eu não sei se... Tem imagem, tem aqui no estúdio, tem toda... Se dá para mostrar, tem, exatamente. Em todos os estúdios, a gente tem todo o sistema... Olha lá, esse aí... Olha, esse aí, olha aí, dá para mostrar. Então você está vendo, é um chuveirinho hidráulico e ele está ligado. Esse tubo vermelho é o tubo de água, tá? Só que ele só vai ser acionado se o nosso estúdio aqui atingir uma determinada temperatura, em cima... Sensor de fumaça. 30, 35 graus, tem um sensor, daí ele rompe essa cápsula, tem esse bulbo, e ele começa a espalhar água justamente com o objetivo... Só que são vários. Você está vendo a imagem de um dos sprinklers do nosso estúdio. Tem outro aqui em cima, tem outro aqui, tem vários. Então a água sendo espalhada... No shopping também tem. Bom, deveria ter, né? Deveria ter. O capitão disse que tem. O problema é que ele não funcionou, porque não estava com a manutenção em dia. Mas isso tem que ser verificado, porque como eu disse aqui, é um mecanismo muito simples, não teria como não funcionar, né? Então algo grave ali... É, mas não funcionou. Isso tem que ser averiguado, né? O capitão do corpo de bombeiros disse que tem, que não funcionou, acredito nele. E não funcionou. O fato de não ter funcionado é justamente que o shopping inteiro pegou fogo. E aí era o início desse incêndio, essa imagem que a gente está acompanhando aqui. E o pessoal não consegue acessar. E daí dessa loja se espalhou para várias outras e destruiu tudo. Mais de 200 lojas aí nesse shopping que fica numa região tão importante do Brás, o centro, talvez o maior centro de compras, né? Têxtil do Brasil e da América Latina. Talvez até do mundo, hein? Tchau.